Galera, pavios fala, tá vendo que aqui é um outro mercado, beleza, olha o preço veio aqui na região desses pavios Eu fiz o que? Fiz venda, tá ok, fiz venda, quando ele chegar aqui nessa região eu faço compra Tá, esse aqui é o setup que eu opero na B3, isso aqui é opções binária, tá ok, funciona, será que funciona? Funciona muito bem, tá, eu fiz aqui uma venda de 20 pila, ok, eu fiz uma venda de 20 pila E o resultado que eu pegar aí eu vou alavancar esse resultado, tá, eu vou alavancar com o dinheiro do próprio mercado que eu tiver tirando aí Tá ok, eu tô colocando aí inspiração de 1 minuto, depende da entrada eu coloco mais, tá ok, depende da entrada eu coloco mais Olha lá, pegamos aí o resultado Quando eu falo pra você que o setup, pavios fala, é poderoso, mano Você aprender esse setup, você vai conseguir operar, tá, de dia, no decorrer da semana E de dia, noite, fim de semana, feriado, nesse outro mercado aqui E assim, funciona feriado, funciona qualquer dia, ok, funciona qualquer dia Porque, deixa eu te explicar sobre pavio Pavio, mano Exemplo, o mercado tá em queda E deixando, né, tá em queda e deixando os pavios pra baixo, tá Ou seja, o mercado tá caindo, ao mesmo tempo, sobe um pouco e deixa pavio pra baixo Caindo, sobe um pouco e deixa pavio pra baixo Tem uma força compradora ali, muito forte, brigando E a qualquer momento vai dar um tiro pra cima, vai jogar o mercado pra cima Então pense nisso, tá Comece a trabalhar isso aí que você vai ter um ótimo resultado Vou só mostrar aqui rapidinho pra você Ó, o preço, né, essa região de pavio chega aqui, joga pra cima Aqui, ó, essa região de pavio aqui, tá Preço chegou aqui, chegou Depois, caiu Tá bom Preço subiu aqui novamente nessa região do pavio, caiu Subiu aqui, caiu Subiu aqui, agora caiu e tá caindo mais Tá ok, tá caindo mais Chegando aqui eu faço uma compra Galera, só isso aqui já vale a sua inscrição aí no meu canal Você que não é inscrito, que você vai ter conteúdo pra operar nesse mercado Tá, que o risco aqui é mais calculado Você coloca aqui 100 pila e pode fazer entrada de 5 reais 5, entradazinha pequena E treinando e tal, tal, até virar chave Galera, aquele abraço Não esqueça de deixar um comentário aqui Se você já operou nesse mercado aqui Ou se não Deixa aí Não esqueça de deixar um comentário aqui